Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Coen. Está começando Comunidade na TV, um programa da comunidade carioca. Sejam muito bem-vindos. Por aqui você sempre fica atualizado no que está acontecendo no mundo judaico. Vamos assistir agora as reportagens da edição de hoje. Quando eu tinha a idade deles, eu também dancei no Festival da Hebraica. Então eu estou revivendo com eles essa emoção. Hoje, professor Paulo Miemayri Filho, no programa Comunidade na TV. Um estudo de maçã para Rosh Hashanah. Com Fridas Alckman. Com Fridas Alckmin. A 44ª edição do Festival de Dança Israelí, realizada pela Hebraica Rio, movimentou mais uma vez a comunidade judaica carioca. Ao longo de três dias, a interação entre crianças, jovens e adultos em torno da dança foi intensa. Eu me conecto mais com o judaísmo. Eu fico mais com as crianças. E para mim é uma felicidade estar com elas, ensinando o que eu aprendi com meu pai, minha mãe. É muito bom. Os movimentos juvenis lotaram a hebraica e fizeram muito barulho. A partir desta edição, o festival entrou no calendário oficial de eventos da cidade do Rio. O ponto alto do festival é sempre no domingo, dia de final. Dia de saber quem vai levar o troféu de melhor dança e torcida. Eu estava até mencionando para o meu filho mesmo. Você não dança contra ninguém. A dança é um momento de encontro. Você precisa se encontrar com o outro. Cada grupo apresenta uma dança. Esse é o momento de exibir e fazer o maior esforço para agradar ao público e aos jurados. Nesta edição, o vencedor foi o movimento juvenil abonim Dror, com a coreografia Renur La Chalon, Educação para a Paz, de Erika Feldman e Gabriel Rochlin. E quem levou o troféu de torcida mais animada foi a Achomera Tsair, que agitou as arquibancadas do clube. É uma forma de manifestar a nossa cultura de uma maneira que eu acredito que não é religiosa, que é tradicional no nosso povo e é muito importante para mim participar. E é uma maneira também, como participantes do movimento juvenil, de colocar as nossas ideias de uma maneira diferente na prática. O Festival de Dança do Rio é um evento que atrai muitas famílias, que levam seus filhos para dançar e prestigiar o esforço feito por todos para transformar o festival em um grande evento comunitário. Quando eu tinha a idade deles, eu também dancei no Festival da Hebraica. Então eu estou revivendo com eles essa emoção. Considero absolutamente essencial que a Hebraica invista em eventos desse tipo. É uma felicidade muito grande. O estímulo à dança vem das escolas, movimentos juvenis e instituições judaicas em geral, que procuram levar para o palco sempre uma simbologia da vasta cultura judaica. É gratificante você ver a alegria do público, ver a energia dos grupos, dos dançarinos. E realmente, a cada ano a gente tenta se superar a mais. É realmente muito, muito bom ver esse público, ver esse show, ver esse festival cheio de energia e de cultura judaica. O evento contou ainda com a presença de representantes da Federação Israelita do Rio de Janeiro. A comunidade hoje sai solidificada e muito mais forte ainda. O clube lotado, participando, dançando, se congregando. Isso é comunidade ativa, participante. Os festivais, eles de fato continuam congregando jovens do Brasil inteiro, nessa festa linda que está isso aqui. Eu entrei aqui agora, as torcidas entrando na Hebraica, essa confraternização em torno da dança israeli. Isso não tem preço. Isso aqui é o melhor presente que essa comunidade judaica pode receber. 44 anos de festival ininterrupto. Nem na guerra a gente parou. É um orgulho para a gente. Amém. Amém.